Eu sei o seu mal O seu mal é não dar Mas não é normal Não tenho o que dar Você não é normal Esse lugar é um luxo Estou vendo o Mr. Marcos Valadão Lá no fundo Sendo fotografado Está ali sentado Fala, fala, fala É isso que é ter conteúdo E ele não termina essa entrevista O cara chegou a meter o pé na porta lá Eu vou invadir essa entrevista